A Comissão Especial de Inquérito, que investiga as causas do mau cheiro que atinge a região norte de Goiânia, ouviu a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. De acordo com o Vitor Lenza Júnior, representante da CECIMA, é feita uma fiscalização mensal na região onde o mau cheiro é intenso. Ele informou que foram detectados problemas no sistema de tratamento dos resíduos da empresa Cajim. E que a Saneago também necessita adequar o sistema de tratamentos de esgoto, pois existem falhas na estação localizada no setor Goiânia 2. Segundo o gerente, a Secretaria tem acompanhado a situação e tomado as medidas necessárias. Essas ações visam fazer um monitoramento mensal, no qual a empresa fica responsável pela apresentação de análises do sistema de tratamento. E com isso a gente tem parâmetros para saber como está sendo lançado, como está sendo feito o tratamento e como está sendo lançado esses resíduos, como está sendo tratado esses resíduos e como está sendo lançado o sistema de tratamento final no Meia Ponte. O vereador Cabo Sena, presidente da CEI do Maucheiro, manifestou a importância do depoimento e do apoio da CECIMA para a apuração dos responsáveis e a adoção de medidas para solucionar o problema. Olha, foi importante esta reunião de hoje, porque hoje esteve conosco o Vitor Lenza, que é responsável pela fiscalização há três anos naquela região e que constatou afirmativamente que a empresa Cagio e a Ete são causadoras desse mau cheiro, desse odor, dessa dificuldade que tem ali os moradores de respiração. Enfim, hoje avançou muito, nós conseguimos colher dados, descobrimos, embora já sabíamos, mas descobrimos que eles não podem efetivar a cassação da licença porque a ausência de uma lei. E esta comissão, se Deus quiser, no término dela nós vamos apresentar uma lei específica ambiental municipal para resolver de uma vez por todas esse problema causado na nossa capital. Já prestaram depoimentos os moradores da região e representantes da Agência Municipal de Meio Ambiente. A Comissão Especial de Inquérito fará agora a convocação de representantes da Saniago e da Cagio.